O Ministério Público Federal e a Associação Brasileira de Supermercados assinaram um termo de cooperação técnica pela pecuária sustentável na Amazônia Legal. O acordo é para evitar a compra de carne sem procedência. Áreas desmatadas, invadidas, que viraram espaço para a criação de gado e propriedades rurais que ainda hoje exploram o trabalho escravo ou outro tipo de irregularidade ambiental e social são alvos de uma fiscalização mais intensa do Ministério Público Federal na Amazônia Legal. Evitar que o gado desses locais seja abatido nos frigoríficos e vendidos nos supermercados é a chamada pecuária sustentável. Baseado nisso, o termo de compromisso foi assinado na segunda-feira desta semana em Brasília. O Ministério Público Federal quer que os supermercados não comprem carne de abatedouros irregulares que adquirem o boi de áreas ilegais. O presidente da Associação dos Supermercados de Rondônia esteve na cerimônia de assinatura. Segundo ele, a Associação Brasileira assumiu o compromisso com o MPF. O supermercado tem que ter a preocupação de conhecer o seu fornecedor, inclusive fazendo visita em loco na planta do frigorífico. Tendo certeza que esse frigorífico está atendendo a determinação do Ministério Público com relação à legalidade dessa carne que ele está comercializando. Segundo o Davi Jardim, o próprio consumidor está bem mais exigente na hora de comprar um produto, o que acaba obrigando os estabelecimentos a também cuidarem mais da qualidade. Outra forma de garantir que o consumidor leve para casa uma carne de qualidade está sendo estudada. É a criação de um selo que vai conter informações sobre o produto, principalmente sobre a origem.